Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 18 do Luís Joga Minecraft. E bem no último episódio terminamos aqui a nossa base fantástica. Pronto, está a 95% e ainda quero fazer aqui umas edições, é claro. Mas está praticamente feita e também obtemos aqui o nosso amigo Elytra. Resgatamos ele lá no Nether, ele lá no Era Feliz. Ele prefere estar aqui nesta árvore preso e cheio de frio, né? Mas bem, quando eu trouxe aqui, eu esqueci-me no último episódio de lhe dar um pouco de vida. Ele só está com o coração. Isso é o que sem querer lhe dar uma chapadinha ali na cara, pode aparecer um mosquito ou assim. Pode haver chance dele morrer. Então eu fiz aqui umas peções de vida e vamos tentar curá-lo. Ok, quanto é que isto curou? Ah, está quase a metade da vida, ok. As duas peções, ele vai ficar novinho em folha. Ok, mais um coraçãozinho. Eu vou lhe dar aqui tudo. Ele merece, né? Ele é muito corajoso. E um pentezinho para pentear isso. Não? Não era melhor? Eu acabei de vos dizer que isto ainda não está terminado. Pois não está, vejam, sei. Nem sequer tenho aqui uma cama. Bem, meus amigos, hoje é um dia importante. Hoje vamos fazer aqui um pouco de progresso. Não aqui na árvore, mas sim na vila. Desde os primeiros episódios que aqui a vila ficou deserta, infelizmente. Os zombies e também os jivoggers e isso tudo vieram aqui e simplesmente comeram os aldeões todos. E eu neste momento não tenho aqui aldeões nenhum. Eu tenho alguns ali naquela vila do Taiga, mas tenho que só ali dois ou três aldeões. Mas eu quero repopular então aqui esta vila. E eventualmente também construir aqui umas casinhas um bocadinho mais bonitas, porque vamos ser sinceros. Mas o engenheiro disto aqui... Que cuidado. Eu não quero só repopular aqui a vila. Eu quero que os habitantes daqui tenham um traje bonito e que representem o orgulho que é viver nesta cidade. E vamos ser sinceros. Os aldeões normais aqui das planícies não são nada bonitos. Vamos então... Olha, eu parti uma abóbora. Vamos então ao mundo de testes, porque eu quero vos mostrar o que é que eu quero dizer com isso. Estamos aqui no mundo de testes e o que eu queria dizer com aquilo é mesmo isso que vocês pensaram. Isto aqui são os aldeões normais das planícies e eles simplesmente têm estes robos castangos. Que não têm piada nenhuma. Eu acho que a planície é o meu bioma favorito em termos do jogo, de viver e construir. Mas vamos admitir, os aldeões de lá são muito feios. Por exemplo, aqui o traje deste aldeão, ele é do deserto e temos aqui este traje amarelo e laranja. Bem divertido, bem colorido, muito bonito. Depois também temos aqui o traje do aldeão que vive na selva. Também é bom, não é nada mal. Depois temos aqui o traje do aldeão que vive na planície. Completamente horrível, meu. Comparem com os outros. Não tem piada nenhuma. Ele só tem este grande trajezinho porque ele tem profissão. Eu pus aqui eles todos com a profissão de cartógrafo para facilitar aqui. Para eu tentar ver como é que seria com as profissões. E vejam só, ele não tem piada nenhuma. Depois temos aqui o aldeão da savana. Apai, digam-me só, ele tem pinta. Ele tem pinta, ele parece o imperador aqui com a árvore aqui ao pé da cabeça. Vejam só, um traje vermelho, vermelho. É a minha cor favorita. Depois temos também aqui o traje do aldeão que vive na neve. Também não é nada mal, tem ali barrete. Pronto, tem cores frias ali, o esverdeado. Depois temos aqui um dos meus favoritos. Eu acho que é o meu segundo favorito que é o aldeão do Pontland. Que parece mais uma brinjela. Mas pronto, vejam só, tem ali um nanufar ali acima da cabeça. É um aldeão criativo. Nada mal, nada mal. E depois temos também aqui o aldeão do Taiga que também não tem assim muita piada. É assim meio parecido com o da neve. Eu acho que o meu favorito é mesmo aqui o da savana. E bem, porque é que eu estou aqui a mostrar estes trajes? Porque eu quero que a minha vila tenha um traje bonito. E então eu vou escolher aqui o traje da savana. Eu quero que este seja o traje oficial. Um traje vermelho, não quero que este roubo aqui castanho. E bem, eu estive a fazer uns testes. Porque eu posso trazer alguns aldeões da savana para habitar ali na minha vila. Mas eu quero saber se quando eles tiverem filhos, se os filhos também vão estar com o traje. E pelo que eu estive a fazer aqui um pequeno teste, é cerca de 50-50. Tem aqui 3 aldeões com o roubo castanho. Tem aqui 1, 2 e aqui 3. Olha, entretanto nasceu aqui outro 4. E com o roubo normal, o roubo aqui bonito da savana, temos então 1 pequenino. Temos aqui 2 e temos 3. Portanto, pelo que eu estou a ver, é cerca de 50-50. Para que um aldeão bebê novo nasça trajado. É assim, se houver uma mistura do castanho com o da savana... Ah pá, eu até não fico assim muito chateado. Ok, com a ideia agora explicada. Vocês já perceberam que eu quero então aqui aldeões bonitos, aldeões vestidos de vermelho. Primeiro de tudo, antes de nós avançarmos para uma savana, eu tenho que vir aqui buscar alguns itens. Eu venho buscar aqui um pouco de madeira. Vamos ter que utilizar aqui alguns barcos para depois transportá-los. E também vou precisar de um pouco de obsidian, que é o neste neto que tem aqui muito pouco. Mas provavelmente vou até que transportá-los pelo Nether, porque eles vão estar um pouco longe aqui de casa. Quando eu fui à procura do portal do End, eu vi uma savana. E sei que fica mais ou menos nesta direcção, muito brevemente. Devemos achar aqui um deserto. E depois deve ser então a savana. Olha, é mais perto do que eu pensava. Ali atrás é já árvore. E temos então aqui a savana. Agora é ver se eu encontro aqui alguma vila. Que isso é que eu já não sei se vou achar. Pois é aqui uma savana minúscula. Bem, temos aqui outra savana. Eu sei que quando estive à procura do bambu, eu achei várias vilas. Inclusive algumas delas na savana. Olha quem está aqui. Olá. O que vocês estão, canitos? E o nosso cavalinho? Estão aqui à nossa espera, não é? Mas ainda não vai ser desta. Ups. Ainda não vai ser desta que eu os vou lá para casa. Olha, temos aqui um gatinho. Eu ainda não tenho nenhum gatinho. Eu tenho que começar a colecioná-los. Parece que há uma medalha. Aqui temos outra vila. E ali está então uma savana. E se eu não estou a errar, mesmo ali vai aparecer uma vila. Ora, ali está ela. Muito bem. Agora está na altura de caçar os aldeões. E levá-los então lá para casa. Vejam só aqui estes aldeões gloriosos. Vejam só eles. Têm glória. Estamos aqui estes amigos a negociar. Ai, vocês estão a negociar. Então fiquem aqui os dois. E eu acho que não vale a pena estar até muito trabalho. Basta levar dois. Isto aqui foi quando eu estive aqui um que depois explodiu. Que eu celebro na desta parte do episódio. Eu não preciso ter muito trabalho. Basta eu levar dois aldeões e eles vão se reproduzindo. Agora o ideal seria eu ter aqui já o Obsidian. Mas eu não tenho. Aliás, eu posso ter aqui Obsidian. Obsidian. Temos que pensar. Se tiveram meus amigos, a cabeça era só por usar chapéu. Temos que pensar. Eu tenho aqui dois baús doente. Posso partir aqui o e recebo oito Obsidian. Com mais os cinco. Já consigo fazer aqui um portal. É assim meus amigos. Tenho aqui também o isqueiro. Ok, o portal feito. Vamos atravessar e vamos ver onde é que vamos parar. Não devemos ficar assim tão longe de casa. Olha, viram? Ele juntou-se com o portal do deserto. Eu entretanto já tenho aqui a Obsidian. Vou tirar aqui as coordenadas e vou dividir aqui por oito. Tenho aqui as coordenadas que eu tenho que fazer o portal lá no Nether. Vamos então avançar. Olha, pois eu também é apetite ter empurrado de logo eles, não é? Epá, é apetite. Olha, ele agora foi parar lá ao deserto. És um gênio, não é? Vem. Agora eu vou atravessar e vou ter que partir o portal para que eles não voltem a atravessar. Eu no último episódio, eu testei de que este portal... E... Porque estava entre filho com aquilo lá da árvore. Agora não sei onde é que isto vai parar. Pois, exatamente. Eu vou ter que partir isto aqui e vou ter que fazer na superfície. Bem, para tornar isto aqui um pouquinho mais fácil... Aqui estas vilas têm que estas casinhas um bocadinho maiores... É então... Oi, tu não fazes. Não voltas a fazer isso, hein? E então é aqui que eles vão ficar. Ok. Isto aqui é a casinha deles. Já têm aqui um pouco de comida. E bem, eu... Eu já há muito tempo que eu não faço nenhuma construção. E eu eventualmente vou ter que começar a fazer aqui... Aqui a vila. É o que eu quero fazer. Então eu acho que agora vou lhe dar aqui a comidinha a eles. Vou pôr aqui umas caminhas. E depois vou tentar fazer uma pequena construção. Vai ser a... Vai ser a construção onde eles... Onde eles vão viver. Posso dizer assim. Estes aldeões iniciais. Fui agora ao laboratório. Fui buscar alguns ítems do buraco que eu tive lá a cavar. Tem aqui algum material. E então a ideia que eu tenho é fazer aqui uma taberna. Vai ser a primeira construção desta vila. E... E é isso. Eu não tenho nenhuma ideia. Zero. Eu não fiz nada em criativo. Eu simplesmente vou... Vou começar a construir. Eu tenho andado com muita inspiração com as construções do BWO. Eu não sei se vocês conhecem. Ele joga lá no Eramidcraft. E eu já o sigo desde o Minecraft. Já o sigo há alguns anos. E ele tem feito umas construções muito bonitas. Eu sinto-me inspirado por ele. Então eu vou fazer... Eu vou fazer toda esta construção. Eu estava aqui em cima. Porque eu queria mostrar-vos qual é que era a localização. E eu depois saí. Ok. Vamos aqui para cima. O cavalinho está ali. Que é a tinta. Deixa eu estar ali. Então eu acho que a localização vai ser... Onde está aqui? A esta árvore. Eu acho que vai ser algures por aqui. Porquê? Porque eventualmente isto aqui. Se vai ser uma vila ou uma cidade. Vai estar aqui cheio de casas. Certo? E... E depois aqui. Ao pé de algo. Vai estar aqui uma espécie de uma dólar. Ou uma marina. E então... Aqui uma taberna. Nesta estrada. Que vai ser aqui uma estrada. Eventualmente. Vai estar aqui bem próximo da marina. Que vai ser aqui um sítio com muita procura. Eu acho que mais ou menos aqui... A casa vai fazer sentido. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bem meus amigos estive aqui a trabalhar e vejam só o primeiro edifício aqui da nossa vila. Apá vamos admitir, estas casas vão todas ser eliminadas. Olha parece que nasceu aqui um gatinho. Olá. E eu também tinha aqui, tinha aqui um destes vendedores ambulantes. Ele entretanto também fez de spawn, pois ele aparece aqui neste barco. Mas bem, este aqui é o edifício, ainda não está concluído. Só a estrutura é que... Pronto, está mais ou menos como eu gosto. Por que é que está ali um aldeão? Coitadinho que eu tomo acho que porquê que ele está ali. Não era suposto eu estar ali. Mas vocês podem ver que eu pus aqui algumas decorações o mais básico possível. Tentei misturar alguns blocos. Pus aqui umas folhas. Aqui tipo umas janelinhas. Mas o telhado eu decidi fazer aqui de granito. Eu sinceramente comecei esta construção sem qualquer tipo de ideias. E foi assim que ficou. Olha ali outro aldeão. Então eles estão a fazer glitch. Então basicamente o que eu fiz. Eu fui buscar os aldeões ali à calcazinha. E transporti-los aqui para a taberna. E eu entretanto também fiz aqui o chão. E vocês devem estar assim. Pá, mas esses são roxos. Listo está espaçado e esses são roxos. Então isto aqui é uma taberna. E entretanto eles durante os anos foram derramando muito vinho aqui os bérbados. E pronto, ficou assim roxo. Não, basicamente o que eu tenho ideia. Esta taberna vai ser a taberna... Olha, entretanto já nasceu um Iron Golem. Aí já tem aqui tantos aldeões. Esta... Que bom. Esta taberna basicamente vai ser... Vai ser a farm de aldeões. Neste momento. Vai ser aqui que eles... Que eles vão estar aqui a nascer. E já nasceram bastante. Eu ainda agora estive aqui e não tinha assim tantos. Estão a nascer muitos. Então basicamente isto aqui vai ser a taberna do amor. Vai ser... Vai ser o nome dela. Porque é aqui que os aldeões vão se estar a reproduzir para já. E eu tenho aqui muitos aldeões. E eu gostava de saber se eles têm aqui algum livrinho de unbreaking. Bom, livros de unbreaking. Não tenho. Mas tenho que salvar aqui este aldeão. Oh, ele caiu. Olha aqui as crianças todas a brincar. Estou a jogar na apanhada. Olha só. Bem, eu neste momento tenho aqui os aldeões presos. Mas... Eu acho que eu acho que posso soltar. Eu vou colocar aqui o Iron Golem aqui à porta. Se entretanto chegar aqui algum zombie. O Iron Golem vai tratar dele. Eu ainda quero fazer aqui várias coisas. Por exemplo, aqui debaixo deste telheiro eu quero colocar aqui algumas mesas. Aqui faz parte da taberna. Depois ainda quero fazer aqui a bancada. Onde vai estar aqui o... Onde vai estar o taberneiro a vender as vidas. E vou até colocar também aqui algumas mozinhas. Aqui na parte de cima. Eu acho que para já vou deixar aqui sem nada. Vai ser aqui onde os aldeões se vão estar a reproduzir. E depois eventualmente quando eu os mover por outro lado. Faço aqui qualquer coisa. Aqui um... Uma zona de dançar ou algo do gênero. Não sei. Mas é agora. Eu queria fazer aqui a parte onde está o bar. E eu acho que a bancada vai ser aqui. Ah, e em relação aqui a esta madeira. Eu sei que se calhar não fica a melhor coisa. Mas... Estou a experimentar aqui com os novos blocos aqui do Minecraft 1.16. Também quero ir lá ao Nether. E quero ir buscar a nova Blackstone. Eu acho que vai ficar muito boa para fazer aqui as estradas. Ou os caminhos aqui da vila. Eu acho que vai ficar diferente. Mas vai ficar bom justamente com o basalto. Bem, tive a gravitar aqui mais uns foguetes. E eu estou sempre aqui sem pólvora. Tenho que ir constantemente matar clipas à noite para fazer aqui uns foguetes extra. Mas bem. Vamos então à procura do novo bioma. Onde contém a nova Blackstone. Olha aqui um portal abandonado. Será que tem aqui um baú? Opa! Agora temos aqui que estão aqui em Fortaleza. A primeira. Só quero ver aqui as coordenadas para depois voltar aqui no outro episódio. Temos então aqui o novo bioma. Como é que é o nome dele? É o basalto. Basalto deltas. E este aqui é então o bloco de basalto. Certo? Exatamente o basalto. E também temos aqui então o novo bloco de cobblestone preta. E é isso que eu quero estar a apanhar. Bem, apanhei aqui um pouco de negrito. Parece que é assim o nome dele em português. E aqui o basalto. Muito bem. Vamos então voltar para casa e quero até experimentar. Olha, temos aqui mesmo uma fortaleza. Aqui perto. Se calhar quero aproveitar e quero matar aqui uns blazers. Já estou aqui de volta à casa. Consegui aqui bastante negrito e aqui o basalto. Como vocês já tinham visto. E eu agora, ao atravessar ali o portal, referindo-me uma coisa engraçada. E parece que temos aqui quase uma farm de ferro a funcionar. Veja só aqui onde é que este Iron Gollum nasceu. Tu não podes ficar aqui, meu. Aliás, até que há alguns zumbis que nascem aqui por cima. Porque estes blocos não são todos à prova de spawn. Então, olha, até podes ficar por aqui, sim. Fica aqui. Também temos aqui um amigo aqui em baixo. Isto aqui está bem protegido. Ora, já temos aqui 4 aldeões. 17, 18, 19, 20. Começamos com 2. Portanto, eles estão aqui... Estão a fazer um bom trabalho. Eu vou aproveitar e vamos aqui juntar eles. E nesta próxima manhã, vou só fazer aqui um... Um pequeno exemplo de como seria aqui uma estrada. É como eu vos disse. Eu estou a fazer este episódio e eu não é sequer... Eu estou a fazer isto aqui sem nenhuma referência. E então, eu tenho aqui este negrito e este basalto. E também tenho aqui alguma cobblestone. Tenho aqui esta pedra lisa. Estes são desítios, etc. E então eu vou tentar simular aqui como seria uma estrada. Olha, também estão aqui 2 aldeões aqui fora. Portanto, já são 22. Tenho aqui alguns mesmo. Vejam só aqui. Eu reparei que já temos aqui 2 aldeões aqui fora. E eles tornaram-se pescadores. E eu não lembro... Ah, eu acho que é o barril que torna a malta pescador, não é? Mas eu já estava a olhar aqui para o gatinho. Eu vou ver se eu consigo do mar. É pá, se este é mozo. Ora, já temos aqui o primeiro gatinho. E aqui nasceu outro, entretanto. Eu juro que eu não sabia que isto era possível. Eles tentam-se assim nas camas. Eu juro que eu não sabia. Olha para ele. Só nem tu preguiçoso. Então, meu chão, quem está já fazendo o quê? Eu sabia que eles já estavam-se dos baús agora a tentar-se assim nas camas. Eu não sabia. A estrada foi adicionada. E digam-me só o que é que vocês acham. Eu acho que ela ficou bem bonita. Eu acho que aqui o preto do negrito é demasiado intenso. Eu posso colocar de vez em quando, mas se calhar não tanto como eu pus aqui no início. Se calhar assim... Assim, com dois ou três blocos de vez em quando, fica um bocadinho melhor. Olha aqui os gajos a fazer uma filinha indiana. É o quê? É hora de almoço? Será hora de almoço? Ah, é dia de acabar o trabalho e o sol está-se a pôr. Por isso que eles estão a sair embora. Mas bem, vamos aproveitar que eles estão a vir aqui para dentro. Aliás, estão-se, vocês estão a vir ou estão a vir? Como é que é? Ah, mas estão aqui todos a conviver. Vamos ver se eles vêm aqui dormir. Porque isto aqui não só serve para criar aldeões. Eu preciso muito de um aldeão que tenha a Inquebrável 3. Então o que eu vou fazer, eles agora vão dormir assim que amanhecer. Eu vou tirar daqui estes atristos todos. E quando eles estiverem aqui todos, eu vou tentar prendê-los aqui na parte de cima. Volto a colocar aqui até conseguir algum livro com Inquebrável 3. Deve ser relativamente rápido, visto que temos aqui tantos. O que vocês estão a fazer? Pá, deixem as pessoas saírem. Eles estão aqui a conviver aqui, supostamente, é o centro da cidade, como está aqui o sininho. Mas bem, eu acho que ela está... Eu acho que ficou com muito bom aspecto. Atenção que ainda não está terminada. Ainda quero colocar alguns detalhes. Por exemplo, a esta madeira aqui. Isto não pode ficar assim. Vocês estão a ver que eu tenho aqui alguns detalhes ainda por pôr. Ainda quero fazer com que isto ainda fique mais imersivo aqui no ambiente dos aldeões. Mas para já ainda não quero checar com isto. Eu tive duas horas a construir aqui esta cozinha. Finalmente, finalmente, em quebrávou o 3. Eu tive aqui algum tempo. Há algum tempo vou-vos fazer aqui uma troca só para ele bloquear, para ele já não fazer dispawn desta troca. E vamos estou a fazer aqui algumas trocas. Quero aproveitar e de cartão a partir. Peraí, paraí. Não te vasja embora, meu. Estamos aqui em meio de uma conversa, ouviste? Não te vasja embora. Não te vasja embora. Não te vasja aqui. Estão aqui os teus livrinhos de Inquebrável. Um, dois livrinhos para já chega. Mas tu promete-me que não te vasja embora. Ok? Não, não, não. Não quero saber disso aqui. Estás a mostrar bastante. Vejo as coisas que eu quero, mas tanto. Finalmente, em quebrávulo. Não sabem como é uma dor de cabeça andar de litra só com o remete. Sem quebrávulo estar com o remete a partir-se. Eu entretanto, peguei alguns aldeões e trouxe-los aqui para o pé da farm de trigo e também aqui das cenouras e das batatas. Porquê? Porque eles estão a ficar sem comida. E eles sem comida não se vão reproduzir. Então eu vou colocar aqui um compostor e eles vão se transformar aqui. Não, não te vasja transformar. Este aqui transformou-se. Até que ele não se transformou. Porquê? Ok, temos aqui os três amiguinhos, certo? E porquê é que ele não se transformou? Vá, toca a trabalhar. Eles agora devem começar a apanhar aqui as coisinhas. Depois levam a comida até lá. Ok, já está. Temos então aqui quatro agricultores. Eles agora vão começar a trabalhar, como vocês estão a ver. E este aqui, a primeira ageneira que fez, foi logo a entrar para ali. Também é um gajo inteligente, né? Mas bem, eles estão a começar a trabalhar, como vocês estão a ver. O que é bom é que eles, assim que apanham, seja o trigo, seja as cenouras, eles voltam logo a plantar. Eu também não sei se já vos disse, mas quando eu estava a fazer a construção ali da casa, quando eu estava à meio, eu fui buscar umas ovelhas para ter aqui um pouco de lã. Entretanto, foi com esta lã que eu fiz aquelas camas que tem ali. E entrou por aqui um lobo. Onde é que ele está? Entrou por aqui um lobo. Não sei como ele. E ele, às vezes, fica irritado com as ovelhas. Olha ali os olhos. Eu fico irritado com as ovelhas e quero atacá-las. Vamos ver se a gente consegue assistir. Olha agora. Finalmente, aqui minha litra com o Inquebrável 3. E boom, agora vai durar bem mais tempo. E o outro Inquebrável 3 vou pôr aqui também. E depois, eventualmente, vai encantar as 3 litras com o remando e o Inquebrável. Elas assim ficam bem, bem, bem melhores. Mas bem, meus amigos, vamos ficar por aqui. Aqui está, então, aqui o nosso... A nossa taberna do amor. Ainda não está concluída. Ainda tenho alguns detalhes para fazer. Isto aqui foi, então, o começo aqui desta cidade. Estamos aqui num pouco caminho. O principal objetivo deste episódio foi mesmo obter aqui o Inquebrável 3. E finalmente tenho aqui na minha litra. Mas é isto. Está a ganhar forma. Atenção, atenção. Isto ainda não está concluído. Isto vai ficar. É verdade. É relação também aqui à voz. Eu já tive de editar um pouco do vídeo. E reparei que durante a minha fala, às vezes, tem alguns pops. Eu ainda estou a checar com o programa. Aqui da remoção do ruído. Mas, eventualmente, vai ficar tudo perfeitinho. Certo? Mas, enquanto não fica, vocês têm que se aguentar assim. Mas, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não estão inscritos, estou à espera do que? Pá! Inscrevam-se. Carreguem no botão. Eu sei que vocês gostam de ver. Deixem um gosto se gostaram do vídeo. E a gente vê-se na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!